muito bom dia pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é Samuel de Assis e eu estou aqui para gente fazer uma análise aí do Bitcoin Ok para quem não acompanha meu canal onde eu fiz uma Live é falando desse rompimento tá e um possível alvo nessa região Zinha aqui é pode ver que ontem o rompimento já veio aqui ó e já tocou na região que nós tínhamos falado que ele provavelmente poderia vir encontrar uma certa resistência e romper lá para cima né então se você ainda não é inscrito no nosso canal é investe cripto o link vai estar na descrição desse vídeo lá no nosso canal você vai é está acompanhando aí os as notícias fundamentais aí sobre Bitcoin beleza análise e tudo mais não só sobre o Bitcoin mas sobre algumas altcoins também que eu estarei fazendo análise lá e alguns pedidos também dos inscritos aí nos comentários então vamos lá para análise aí do nosso amado Bitcoin bom primeiramente é no vídeo anterior eu falei sobre essa possível baixa ele poderia vir buscar a região de suporte né que ele veio buscar aqui o suporte e aí ele iniciou aí o movimento de alta beleza interessante ó é que ele fez aqui ó um movimento né de pivô foi avisado ontem isso aqui lá tá lá na Live vivozinho e rompeu a nossa LTB e agora o que eu espero ele vim fazer um teste aqui no rompimento da LTB para ele começar aqui a tentar fazer o rompimento dessa regiãozinha aqui que ele veio testar que é uma regiãozinha de suporte ou perdão de resistência tá porque eu deixei uma área aqui e não não só é essa regiãozinha aqui debaixo porque aqui ó se você observar e nós temos máximas beleza e mínimas dentro dessa região então isso aqui caracteriza uma resistência muito forte por Bitcoin tá lembrando em consideração que nós temos aqui ó uma média de 200 o preço já tá trabalhando acima dela novamente a segunda vez depois da da queda e ela está começando a inclinar para cima isso demonstra um pouquinho de força daquele ativo tá nesse caso Bitcoin certo indicando isso são duas coisas que acontece primeira o preço nunca trabalha muito distante é distante a ela tá as médias ela demonstra que o preço a faixa de preço a faixa de negociação se o preço está muito distante daquela média a tendência é a média buscar o preço ou o preço buscar a média nesse caso a média tá querendo buscar o preço tá pode ver que quando há um declínio dela para cima ó pode ver que foi o que aconteceu aqui ó agora ó a média a média tentando buscar o preço tá vendo onde ela encontrou o preço aqui em cima aqui ela se aproximou mais do preço então pode ser que esteja acontecendo isso aqui agora tá tá e aí o Bitcoin vem começar a fazer o movimento dele de subida tá e a média de 200 vem a querer acompanhar ele fazendo esse movimentozinho aqui ó ó conforme o preço vai subindo ela vem fazendo esse movimento tá até chegar mais ou menos na região né que é o nosso nossa região aqui de alvo principal tá tá que essa linha verde beleza quando isso pode acontecer de hoje para amanhã não sei daqui para o final do mês não sei daqui para o final do ano menos ainda não sei não dá para falar com exatidão com precisão né isso aqui não é uma receita de bolo que você vai seguir ali e pronto né então existe sim aqui é a possibilidades beleza beleza e é isso aí bom nós tivemos aqui o rompimento de três médias beleza de três LTBs tá uma não oficial que é essa amarelinha aqui ó como vocês podem ver eu tinha marcado ela dessa região de topos beleza beleza vou até atualizar ela aqui ó eu posso vim buscando ela daqui ó ó então nós tivemos aí três rompimentos de média aqui ó ó e aí e aí e aí e aí nós tivemos o primeiro rompimento que essa que era a nossa principal até o momento nós tivemos essa não oficial e essa aqui né também que vinha desde lá da cabeceira dessa 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 descida tá do topo máximo lá e aí ela vem respeitando certinho ela aqui e aqui houve o rompimento tá então o que 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 eu que que eu espero agora para o Bitcoin eu espero ele fazer o teste pelo menos dessa média tá para ele romper a nossa regiãozinha aqui de resistência e aí a Samuel mas aquele não pode subir direto não não é que ele não pode pessoal é que não seria uma subida muito sadia tá e quando você tem um movimento que nem aqui ó ó olha só a subida a subida que ela teve aqui isso aqui chama euforia e o movimento eufórico se ele não tiver uma correção ele vai reverter tá porque porque todo mundo tá entrando tá entrando tá entrando tá entrando e começa a derramar todo mundo de novo tá então não pode ter um movimento eufórico assim ó ela tem que corrigir algum momento que é uma correção saudável então eu acredito que ela pode estar vindo aqui agora voltando aqui na média na nossa LTB para ele continuar o ciclo de alta se eu pegar aqui ó se eu pegar aqui ó uma média uma fibonacci ó ó até aqui nós tivemos o que aqui ó a meia um aqui certo ó ó ela veio próximo da 161 se eu coloco a fibo aqui ó e nas máximas que ela projetou certo desconsidera esse pavio nós tivemos ela aqui ó na 038 tá mas eu gosto de de considerar os pavio de considerar os pavio certo então ela veio bem próximo aqui a região de 161 tá segurou forte e houve aqui o rompimento com força né vamos ver uma projeção aqui rapidão ó então pela pela e pela análise técnica ele já cumpriu o alvo certo de 100 por cento desse movimento tá então agora vinha correção ó tá vendo que a região aqui da e da LTB é a região de 0 B1 que é a região geralmente que ele consegue retrair né na retração ele vim corrigir até a 061 e aí buscar aqui a 161 a 2 a 200 por cento desse movimento então acredito que ele venha buscar aqui ó é no máximo essa média de 200 essa e essa LTB para ele continuar o ciclo dele lá para cima Samuel mas ele pode vir buscar só 078 pode ele pode vir buscar só essa cabecinha aqui pode pode ele pode vir daqui para cima pode tá buscar meio a 1 direto e aí depois ele voltar e fazer o movimento de correção e voltar lá para cima tá então é a análise de hoje é isso aí certo se você quer acompanhar mais análise aí de criptoativo link aqui na descrição do vídeo e lá no nosso canal a gente passa mais análise a análise aprofundada sobre o Bitcoin tranquilo pessoal então tô ficando por aqui até o próximo vídeo e falou E aí